Olá, meu irmão e minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. Hoje nós temos a alegria de ter na nossa presença, no nosso programa, a irmã Denise, que vai meditar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos que nos acompanham na Palavra de Deus Meditada. Nesse momento, no dia de hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre um salmo muito especial para esse tempo que estamos vivendo agora da quaresma. Estamos já nos antecedendo a Semana Santa, estamos já perto dos dias. Então, o salmo que vai nos acompanhar nessa meditação é o salmo 102. E o salmo 102 nos diz assim, O refrão da liturgia, quando ele foi lido, dizia O Senhor é indulgente e favorável. Depois ele diz Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus favores, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele te salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem as nossas faltas, nem nos pune em proporção as nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Algumas versões colocam também nossos pecados, né? A beleza desse salmo para nós hoje vai revelando Deus a sua bondade. Deus que é capaz de distanciar-nos do pecado. Por que isso? Porque Deus faz uma distinção muito grande entre pecado e pecador. Deus condena o pecado, mas não condena o pecador. Então ele vai nos distanciando desse julgamento. E o salmo começa dizendo, bendize minha alma ao Senhor. É um pedido para a gente mesmo. É um pedido para o nosso coração, para a nossa alma. Começamos pedindo para que nós possamos nos entregar a Deus. Bendize minha alma. Agradeça minha alma. Olhe minha alma às obras que Deus faz. Cuide minha alma das coisas boas que Deus faz por cada um de nós. Porque Ele é indulgente. A nossa alma precisa agradecer a Deus. Olhar a Ele. Bendizer a Ele em primeiro lugar. Agradecemos às vezes pouco a Deus as coisas que temos. Agradecemos pouco a bondade de Deus em nossa vida. Agradecemos pouco aquilo que Ele vai fazendo para com cada um de nós. Por isso o salmo diz, bendize minha alma ao Senhor. Bendizer. Como é importante para os nossos dias a gente bendizer, quer dizer, dizer bem. Também com os outros, nossos irmãos, nossos vizinhos, pessoas que convivem conosco. A nossa alma, tendenciosamente, ela gosta de falar mal. E esse salmo nos pede para bendizer, dizer bem. Então, nós devemos também arrumar a nossa alma, purificar o nosso ser, ajudar a cada um de nós a dizer bem do outro. Dizer o melhor que o outro tem. Isso não quer dizer que ele não tenha pecados, defeitos, limitações. Não. Todas nós temos. Mas somos convidadas nesse período a dizer bem, falar bem. E a gente começa fazendo isso com Deus mesmo. Bendize minha alma ao Senhor e todo o meu ser louve o seu santo nome. Louvar o nome de Deus. Agradecer por aquilo que Ele nos faz. E depois Ele diz, ó minha alma, não esqueça dos favores de Deus. Somos convidados a não sermos desmemorizados. Palavra nova, né? Quer dizer, a termos memória. Memória do que Deus faz por nós. Memória da bondade do que Deus já realizou em nossa vida. Agradecer e criar memória das coisas boas que Deus faz em nós, faz a gente olhar a vida com um pouquinho mais de otimismo. E isso é importante. Por quê? Porque daí assim a gente também consegue enfrentar as dificuldades da nossa vida com mais força. Nós estamos nesse 40 dias que antecedem a Páscoa. Ela também é memória dos 40 anos que o povo passou no deserto. E quando o povo esteve no deserto, ele foi convidado a fazer memória. Memória daquilo que Deus já tinha feito por ele. Memória daquilo que Deus já tinha realizado como maravilhas. Então nós também hoje, bendizendo ao Senhor e lembrando tudo o que Ele fez a nós, renovem nós também a confiança de confiar mais nele. Confiar mais a sua proteção. Existe uma frase que eu gosto muito. À medida em que eu comecei a crer, nada mais fica longe de Deus. Quer dizer, toda a minha vida, sejam coisas boas, ruins, está nas mãos de Deus. Não fica longe de Deus. E Deus vai dando essa força. Essa força para a gente enfrentar as dificuldades. E elas vêm. Porque aqui diz assim, as enfermidades estão ali, as coisas que acontecem estão conosco. Mas pensa, quando a alma confia em Deus, ela diz, Ele perdoa todas as tuas culpas. Ele cura as tuas enfermidades. Talvez hoje a gente não olhe só as enfermidades do corpo, mas olhamos as enfermidades da alma. Então, meu irmão, minha irmã, ainda dá tempo. Dá tempo da gente se voltar para Deus. Dá tempo da gente pedir perdão. Dá tempo da gente confiar nele. Pedir perdão através da confissão. Porque a certeza nossa é essa. Ele perdoa todas as tuas culpas. Ele cura todas as tuas enfermidades. Essa é a nossa certeza. Essa é a certeza que o salmista coloca para nós. E olha só, ele diz assim, ó. Ele nos cerca de carinho e compaixão. A beleza desse salmo vai nos colocando nessa certeza de que Deus perdoa. Deus é misericordioso e nos cerca de carinho e compaixão. Possamos então, meu irmão e minha irmã, nos colocar nessa atitude de bem dizer ao Senhor. De bem dizer também as pessoas que estão ao nosso lado falando bem. E essa certeza enorme em nosso coração de que é Ele que nos cerca de carinho e proteção. E às vezes nos cerca através de pessoas que estão ao nosso redor. Façamos então esse momento de pausa e de amor em nossas vidas, nesse tempo da quaresma. Para sempre bem dizer a Deus e ao nosso irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.